Para nós foi muito importante, para nós como grupo, também estávamos a precisar de voltar, a ganhar e sentimos que com esta vitória podíamos continuar a fazer o nosso trabalho e dar mais vitórias a nós, ao nosso grupo e também aos adeptos. Olhei e pensei, só meter naquela área de perigo e o Nelson estava lá para fazer o gol. Nós temos um grupo muito unido, eu acho que isso é muito importante, nós já tínhamos falado de transmitir, tínhamos de transmitir mais a nossa união que nós temos aqui, mais para dentro do campo. Como temos um grupo tão forte, é uma oportunidade só para mim, também falaste do Nelson, que também está muito bem neste momento. O Maga também, que fez um jogo para mim muito bom também. Nós queríamos muito, e a verdade era essa, nós queríamos muito também a vitória e dar essa vitória para nós, para os nossos eventos. Toda a gente sabe que aqui no treino é sempre que o Mísseis é a pé na chapa, nós aqui não facilitamos e foi um jogo que nós conseguimos transmitir isso para o campo. Eu acho que agora temos só continuar a nossa luta e as vitórias que venham. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.